Carro B10 agora aqui no bairro Jardim e Niriú, porque eu estou no final da rua Guaíra, na verdade eu estou na Guaíra Automóveis, que preparou uma semana de ofertas, uma semana de limpa-pátio. Quer trocar de carro? Então vem para Guaíra Automóveis, porque aqui dá negócio, pode ter certeza. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Guaíra Automóveis, este Prisma Joy 1.0 completo, ele está com apenas 14 mil quilômetros rodados, o ano é 2018, está maravilhoso, de R$ 42,900 por R$ 39,900, R$ 39,900 é R$ 3 mil de desconto, R$ 3 mil de desconto e mais, este financia 100%, é zero de entrada. Mais uma super oferta, Fox Highline 1.6 completo, o ano é 2015, neste de R$ 42,900 por apenas R$ 39,900, eu disse, R$ 39,900 é R$ 3 mil de desconto, este financia 100%, é zero de entrada, é oferta incrível da Guaíra Automóveis, final da rua Guaíra, bairro Jardim e Niriú, aqui tem ofertas incríveis para você. Mais uma, fica-te mob like, este é o Prisma Joy 1.0 2017, está maravilhoso, é a cor do amor, está bem calçado de pneus, de R$ 34,900 por R$ 31,900, eu disse, apenas R$ 31,900 é R$ 3 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora e reserve esta ou qualquer outra oferta do programa, vale a pena, não perde a oportunidade. Mais uma super oferta, Volkswagen Up, este é 1.0, é completasso, 2015 é o ano de R$ 34,900 por R$ 29,900, R$ 29,965, R$ 5 mil de desconto, e o melhor, financia 100%, é zero de entrada, você não mete a mão no bolso e troca de carro. Para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você, este Fiat Uno Vivace, é 1.0, ele é completo, R$ 2.013 é o ano, de R$ 25,900 por R$ 22,900, R$ 22,900 é R$ 3 mil de desconto. Aqui, também, financia 100%, quer trocar de carro, está procurando uma grande oferta, então vem para cá, vem para Guaíra Automóveis, porque aqui na Guaíra Automóveis, tem ofertas incríveis, esperando por você.